Se Eu Pudesse Ter Se Eu Pudesse Ter Se Eu Pudesse Ter Se Eu Pudesse Ter Asas Pra Voar Eu Voaria Agora Só Pra Te Encontrar Viajaria O Mundo Trilhava Sua Estrada Pra Onde Você Fosse Se Eu Pudesse Asas Tudo Que Eu Sempre Sonhei Oh Baby Foi Sempre Ser O Seu Namorado Pra Você Meu Mundo Entreguei Meu Anjo Fui Feito Pra Ficar Do Seu Lado Esse Amor Que Veio Pra Ficar É Paixão Que Me Faz Sonhar Eu Te Quero E Pra Sempre Vou Te Amar Esse Amor Que Veio Pra Ficar É Paixão Que Me Faz Sonhar Eu Te Quero E Pra Sempre Vou Te Amar Esse Amor Que Veio Pra Ficar É Paixão Que Me Faz Sonhar Eu Te Quero E Pra Sempre Vou Te Amar Esse Amor Que Veio Pra Ficar É Paixão Que Me Faz Sonhar Eu Te Quero E Pra Sempre Vou Te Amar Eu Te Amar Eu Te Amar